Então vamos lá, vou mostrar aqui como desbloquear o submarino Porque no vídeo que eu tenho lá, que eu já ensinei Tem muita gente falando que não está conseguindo desbloquear Só ir lá na boate Tipo, está indo na boate mas não está conseguindo falar com o Miguel Madrazo Que é o filho do Madrazo Vamos lá, eu não vou comprar Porque essa conta não é minha, então eu não vou comprar Só vou desbloquear Vou mostrar que está bloqueado Aqui, bloqueado Para comprar o cozado, encontre o Miguel Madrazo na boate lá do cassino E pronto Ele discuta a oportunidade de trabalho Beleza, está bloqueado Tá bom, eu vou tentar fazer igual eu fiz lá no meu vídeo Vou ir direto na boate Para ver se compra ou se libera Espero que não libere, esse que é o problema Porque eu fui assim Eu não sei se eu fui assim direto, se eu fui ali no H que tem ali Pelo que o pessoal falou depois Pode ser que eu tenha ido direto Eu fui no H e depois fui lá na boate Bom, eu vou acelerar Eu não vou cortar o vídeo para depois não falar Ah, o vídeo foi cortado, tu editou, tu fez Foi, fez um falcatrua Não, então eu não vou cortar Em certos pontos eu vou acelerar ele Tipo, pontos assim De estar indo para o local eu vou acelerar Agora não porque eu estou falando Então vamos embora Eu espero que não aconteça Porque o que acontece Eu fui aqui e liberou direto e desbloqueou Mas tem um pessoal falando que tem que ir no H No H que está ali na frente Eu espero que essa conta aqui É do Luke Ele não fez nada ainda Então vamos ver se vai dar certo Primeiro eu vou na boate Estão dizendo que o pessoal não é VIP Aí ele não está deixando falar com o Madraza Espero que aconteça isso com essa conta aqui Porque se ele liberar direto, ferrou Não vai dar nem para eu ir no H Qualquer coisa, se eu ver que vai falar com ele Eu vou desconectar, vou desligar tudo Para ver se tipo não conta, né Pelo jeito não está Está vendo aqui, eu já entrei aqui na boate No meu vídeo já mostrava para ir lá na direto Na área VIP falar com ele É isso que está acontecendo com o povo então No meu vídeo pelo jeito então Eu já tinha ido no H E não percebi Aqui não está aparecendo Lá no meu já aparecia direto Beleza Então vamos lá Vou tentar entrar Não deixa Na verdade deixa até eu entrar Mas eu não consigo falar com ele E aí Miguel Madrazo Não dá Maravilha Isso é o que está acontecendo com o povo Era exatamente o que eu queria que acontecesse Beleza Então o que temos que fazer Sair da boate Vou seguir o comentário lá do povo lá do César Que ele falou Que ele descobriu É ir aqui no H Que ele falou Ir no H Saindo perto da cidade Eu falei que é perto da casa do Michael Mas a casa do Michael Ele é Ela é por aqui Aqui é a casa do Michael Então vamos ficar bem longe da casa do Michael ainda Mas pelo menos Fui com um ponto de referência Para a gente saber É lá do shopping Na direção da casa do Michael Que é aqui Mas é aqui nesse H Então vamos lá Pelo que o César falou lá no comentário Ele falou que tem que ir lá antes Então pelo jeito Antes de gravar o meu vídeo Já tinha Pode ser que eu tenha ido Porque esse problema de o povo Não está conseguindo comprar O O Submarino Eu vi depois Que o pessoal não estava conseguindo comprar Então aí eu fui tentar resolver no meu Mas eu já tinha então ido no H Então vamos embora lá no H Mas o que acontece Tem gente falando Que não está conseguindo Comprar Mesmo depois de ir no H Então Com a conta do Luke Vou tentar resolver isso aí Vamos embora Vou acelerar o vídeo Porque Até eu chegar lá Uma viagem de besteira Ah, aqui é aquela Casa que a gente invade No golpe Tem um golpe Fuga da prisão Tem um serviço sujo Que é matar um inimigo Aqui do Do Haskovsk Lá Então é aqui Então beleza Viu que no meu vídeo Eu fui direto lá Provável que eu passei aqui antes Então O que tem que fazer É parar aqui Vou parar de carro direto Ó The Music Lock Uma nova Watt Exclusive Abriu um solo Do Cassino Encontre Michel Madrazo Lá para discutir Uma oportunidade De trabalho Então é só isso Pelo jeito Eu vou sair daqui Deixa eu tirar o carro daqui Então viu Ele mandou a mensagem Tá vendo Eu cheguei de carro Talvez Aperta-me em cima Mas vem de carro Na dúvida Meu serviço de carro Ele vai mandar Uma mensagem E aí Meu pai disse que você Pode me ajudar Pode ajudar a gente Numa questão de família Tem uma boate No Cassino Mandar Uma chamadilha Não sei o que Me encontre lá Você vai Querer fazer Para disso Pode confiar Miguel Madrazo Tô falando Michel Madrazo Miguel Madrazo Pronto Tem que vir aqui Antes Então Pelo jeito Eu vim aqui Pelo jeito Assim que liberou A atualização Eu vim aqui Ver o que era Esse H Na verdade E E aí pronto Já te bloqueou Por isso que Na hora que eu fui Eu Fui fazer o vídeo Ensinando Para o poder A bloquear Já funcionou Direto Eu indo lá Na boate Caramba Na na neve É uma droga Esse carro Super Aí Então é por isso Que o meu Já liberou Direto Mas sim Veio aqui No H Muita gente Que veio No H Lá Que tava Comentando Lá Que veio No H Depois Já disse Que conseguiu Liberar Que conseguiu Comprar Não precisa Comprar A A Penthouse Porque Eu tinha Também Eu fiquei Meio na dúvida De achar Que tinha Que comprar Porque Eu tinha Já Eu já tinha Comprado A Área Vip Lá Do Cassino A Suite Então Mas não Precisa Veio pelo Primeiro Comentário Do Cesar Ele não Comprou Ele já Foi direto A Tá bom Eu tô Perdido Não sei Onde Eu marquei No mapa Eu sei Que é Aqui E E E no H Verde Depois Vim aqui Eu nem vou Ouvir Muita conversa Do Não Já tem Lá No meu Primeiro Vídeo Então Nem vou Ouvir Muita Conversa Já vou Dar Ok Já vou Pular A História E Pronto Não vou Comprar Porque a Conta Não é Minha Então O look Depois decide Se ele vai Querer Comprar O cassino Ou não Ou Cassino Submário Pronto Encontra Encontra Miguel Madrado Na área VIP M Para discutir Uma oportunidade De trabalho Pronto Liberado Já Exatamente Isso Aparece No meu Porque eu Já tinha Ido Lá No H Então Tem que ir No H Pessoal Que não Tá conseguindo Ir No H E Liberar Tem Alguma Coisa Errada Aí Não Tem Look Não Tem Boate Não Tem Área VIP Não Tem Tipo Quer ver Pra tirar A dúvida Vou lá Fora Vamos lá Entrar No cassino Onde tu tenta Entrar No cassino Tu tem Ah não Se eu Entrar No Aqui Acho que é Melhor Pra não Tem que ir Lá Fora De novo É Aqui Na Dynast E compra A boate Não Onde Compra A boate Ah Aqui No cassino Pronto As Paint House Começar Ou Meu Meu Senhor Vai Me dizer Que não Tem Não Acho Que não Tem Não Pela Não É Nove Sua Pente Ixi Cara Acho Que ele Já Tem Ai Meu Deu Vou Ter Que Tirar A Dúvida Agora Será Ele Comprou Isso Aqui Agora Não Sei Ferro Vixe Agora A gente Vai Ficar Na Dúvida Se Precisa Ter A Pente House Mas Se Eu Não Me Engano Cesar Lá Do Meu Vídeo Outro Vídeo Eu Até Fixei O Comentário Dele Ele Não Comprou Se Eu Não Me Engano Acho Que Ele Não Comprou Teve Gente Que Comentou Lá Que Comprou E Depois Que Viu Que Não Precisava Comprar Mas Não Sei Se Teve Gente Que Conseguiu De Bloquear Sem Comprar Deixa eu ver Eu Sabia Eu Acho Que O Luke Tem Eita Quer dizer Que Ele Tem Está Ali Renove Pelo Jeito Ele Tem E Tem Está Ali Parecendo Vamos Ver Aqui Vai Dizer Agora Se Tem Ou Não E Tem Ah Passou A Pente House Estão Ferrou Agora É A Questão É Tipo Não Está Conseguindo Desbloquear Lá Pode Ser Que Seja Obrigado Ter A Pente House Look Também Tem Vixe Maria Eu Vou Descer Direto Para Boate Então É Isso Se Quem Está Indo No H Está Voltando Na Boate Não Está Conseguindo Falar Com Miguel Madrazo Pode Ser Que Seja Obrigado Comprar Pente House Não Sei Alguém Tem Que Comentar Alguém Conseguiu Comprar Sem Comprar Não De Bloquear O Submarino Sem Ter A Pen House A A Precisava De Alguém Comentasse Para Dizer Que Não Precisa Mas Se A Pessoa Fez Tudo Isso Aqui Que Eu Fiz E Não Liberou Pelo Jeito Vai Tem Que Comprar Vamos Ver Vou Descer Aqui Vou Cortar Tudo Ah Vou Lá Antes De Mostrar Quero Mostrar Tudo Antes Vamos De Novo Lá Está Bloqueado Bloqueado Não Dá Para Comprar Agora A Na Área Bip Eu Vou Cortar A História Já Tem Lá No Primeiro Vídeo A 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 Pronto Liberado Vamos Ver Agora Não Carregou Tem Que Esperar Carregar Ali Enquanto Não Receber O Contato Do Seu Pavel Está Liberado Vamos Submarino Chegou O Contato Liberou Tem Que Fazer Assim Se Não Tiver Funcionando É Porque Tem Que Ter A Paint House Liberado Posso Comprar Não Vou Comprar Pelo Esquema Não É Meu A Conta É Do Look Depois Ele Desce Se Ele Quer Comprar Ou Não Está Carregando Ainda Ali Não Sei A Sessão Pode Estar Lenta Porque Eu Estou Na Sessão Pública E Ela Está Cheia Né Deixa Eu Ver Está Lotada Então Pronto Liberou Não Tem Que Fazer Mas Se Estiver Fazendo Tudo Isso Aqui Não Liberou E No H Verde Vim Na Boate Tem Comprar Paint House É A Única Explicação Então Beleza E Até A Próxima